Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo que está simplesmente maravilhoso. Esse bolo é super fácil de fazer e dá um resultado incrível. Eu vou ensinar a fazer um bolo vulcão formigueiro. Essa massa desse bolo formigueiro fica perfeita. Eu vou dar a dica para vocês, para vocês colocarem um granulado na massa e para que ele não desça para o fundo da forma, fique espalhado na massa perfeitamente. Vou ensinar a fazer aquela cobertura na consistência ideal para o bolo vulcão. E olha, esse bolo vai fazer o maior sucesso. Então fica ligadinho para você não perder nada. Mas antes de ensinar a fazer essa receita maravilhosa, eu quero convidar você que está me assistindo para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever. Do lado vai ter um sininho. Clica nesse sininho, porque só assim você recebe todas as notificações aqui do canal e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para a massa do nosso bolo formigueiro, nós vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 2 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de fermento, 1 xícara de granulado de chocolate, escolha um granulado grandinho. Quanto maior for o seu granulado e de boa qualidade, mais bonito o seu bolo formigueiro vai ficar. E 1 colher de sopa de farinha. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml e a receita completa vai estar na descrição do vídeo. Eu vou fazer o meu bolo no liquidificador, mas se você quiser, você pode fazer na batedeira. Basta seguir a mesma ordem dos ingredientes. Então no liquidificador, eu vou começar adicionando os ovos inteiros, o óleo, o leite, e o açúcar. E vamos bater tudo muito bem até os ingredientes líquidos ficarem completamente homogêneos. Eu vou bater de 2 a 3 minutinhos. Agora que os ingredientes líquidos já estão bem homogêneos, vamos adicionar a metade da farinha de trigo e vamos voltar a bater até que a massa fique bem lisinha e sem gruminho de farinha. Adicione o restante da farinha de trigo e vamos voltar a bater. E por último, vamos adicionar o fermento. E vamos bater na função pulsar somente até que o fermento se envolva na massa por completo e que a massa fique bem lisinha e sem gruminhos de fermento. E a massa do nosso bolo está pronta. A massa fica com esta consistência. Se nós fôssemos fazer um bolinho branco sem ser formigueiro, também dava. Seria essa massa. Porém, nós vamos fazer um delicioso bolo formigueiro. Então, para isso, vamos preparar os granulados para ir à massa. Eu vou adicionar a farinha de trigo na mesma vasilha que dos granulados e vou misturar. Fazendo esse procedimento, antes de misturar os granulados na massa, vai evitar que os granulados afundem na forma durante o cozimento do bolo. Então, vai ficar um bolo formigueiro perfeito com granulados espalhados perfeitamente na massa. Agora sim, já podemos adicionar aqui os granulados na massa do nosso bolo. E não vamos bater. Vamos misturar com uma espátula. Pegue lá no fundo do copo do liquidificador, misturando bem, para que os granulados fiquem espalhados por toda a massa do bolo. E olha que massa linda! Agora sim, a massa do nosso bolo está pronta. Para assar, eu vou usar uma forma de bolo da vovó para bolos caseiros. A minha forma é de 22 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Eu vou untar a minha forma com desmoldante. Bem pouquinho desmoldante. Mas caso você não tenha, você pode untar com manteiga e enfarinhar a forma sem problema algum. E pronto! Agora vamos despejar a massa do nosso bolo na forma. Olha que massa maravilhosa! E vamos levar o nosso bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Ou até espetar um palitinho no centro do bolo. Se o palitinho sair limpinho, é porque está pronto. Para a cobertura de brigadeiro, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando o chocolate em pó 50% cacau. Em uma panela, vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. E vamos mexer tudo muito bem. Lembrando que temos que fazer isso antes de levar a panela ao fogo. Com todos os ingredientes completamente homogêneos, agora sim vamos levar a nossa panela em fogo baixo. Agora, com a panela no fogo baixo, vamos continuar mexendo sem parar para evitar que queime ou grude no fundo da panela. E eu já venho mostrando o ponto perfeito para vocês. Nossa cobertura de brigadeiro começou a ferver. Então, agora, eu vou contar 3 minutos. Sempre mexendo. Passado esses 3 minutinhos, a nossa cobertura vai estar na consistência ideal para o nosso bolo formigueiro vulcão. E pronto! A nossa cobertura já chegou no ponto. Olha como ela está. Está perfeita. Já podemos retirar a panela do fogo. O nosso bolinho já saiu do forno. Está morninho. Eu já deixei ele esfriar um pouco. Agora, eu vou desenformar. Então, eu vou começar passando aqui uma espatulazinha em volta do bolo e também aqui no centro. Agora, eu vou transferir para um pratinho de servir. E olha que lindo que está nosso bolo formigueiro. Está simplesmente, olha, perfeito. Bem macio. Está maravilhoso. Agora, com a nossa cobertura ainda quente, assim que ela retirar do fogo, vamos preencher a parte do centro aqui do nosso bolo. Tem que ser super rápido. E vamos cobrir o nosso bolo aqui com a cobertura. Vamos espalhar aqui para a cobertura dar um caimento melhor no bolo. Olha que tentação. E agora, para enfeitar e dar aquele toque especial, vamos colocar mais granulados de chocolate por cima. E o nosso bolo formigueiro vulcão está pronto. Olha, ficou com um aspecto maravilhoso e eu tenho a certeza que esse bolo está perfeito. Eu estou louca para cortar esse bolo e ver aquele brigadeiro escorrendo maravilhoso. E vocês estão curiosos? Então, agora, vamos cortar o nosso bolo. Olha essa calda de chocolate. Maravilhosa. E olha a massa com os granulados. Ficou perfeita. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. E não se esqueça de dar aquele super like para dar aquela fortalecida aqui no canal. E aí, pessoal, gostaram dessa receita? Não tem segredo nenhum, né? Agora, você vai poder fazer o seu próprio bolo formigueiro perfeito aí na sua casa. E quando você corta e que vem aquela calda escorrendo de brigadeiro, meu Deus, vocês não têm ideia o quanto esse bolo fica bom. Faz, que vai ser sucesso garantido. E se você gostou, já clica em gostei, porque assim você me dá uma super força, fortalece aqui o canal e eu adoro saber a sua opinião. Também se inscreva no canal e me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um mega beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!